Chegou a hora de levar a sua carreira e o seu futuro para um novo nível. FMU Business Level Up. A escola de negócios e hospitalidade da FMU. Você vivenciando a realidade do mercado desde o primeiro dia. Aqui, você estuda com casos reais, prototipa os seus próprios projetos, interage com profissionais reconhecidos do mercado e enriquece seu currículo com certificações intermediárias desde o primeiro dia. Venha estudar com a primeira plataforma de gestão Lifelong Learning do Ensino Superior. Um laboratório de futuro antecipando as tendências de mercado. Vivências em ambientes profissionais dentro e fora do campus com desafios reais. E mentorias, feedbacks e atendimento com foco total na sua experiência. Chegou a hora de empreender o seu futuro na instituição de ensino mais comprometida com a sua carreira. FMU Business Level Up. Acelere a sua carreira desde o primeiro dia. Aze mówiąc. Tchau, tchau.